Olá, torcedor Tricolor, começando agora aqui na TV Botafogo, mais um quadro novo, um quadro inovativo, desafio do travessão. Jogadores do Botafogo vão concorrer aí, para você entender, são 10 chances, 10 bolas posicionadas em cima da meia lua e o jogador precisa acertar ou a trave ou o travessão. A trave vale 2 pontos, desculpa, o travessão são 2 pontos e a trave 1 ponto. E para começar, o zagueiro Carlos Henrique. Preparado, Carlos? Preparado, vamos aí para esse desafio aí, desafiar o grupo e sair aí vitorioso. Já fez um aquecimento, são 5 bolas de aquecimento, né? Já fiz um aquecimento aí, para pegar a batida, né? E vamos aí para o desafio. Augusto Ramos e o Otávio está de prova ali, né? É, estão cercando ali já, né? Eu sou o primeiro, mas vamos aí que eu vou acertar bastante. E aí, olho no lance. Minha Mossa Senhora! E pé direito, a batida, golaço! Perna direita, na trave! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho